Se você está acima do peso e sofre com dietas e exercícios que não consegue manter até obter resultados satisfatórios, se sua autoestima está baixa e você quer voltar a usar as roupas que usava quando tinha menos peso, fique até o final desse vídeo. Olá pessoal, meu nome é Paula e nesse vídeo eu vou te falar tudo o que você precisa saber sobre o Power Redux Fit antes de comprar esse produto. Vou te passar informações muito importantes. E também tenho alguns alertas sobre o Power Redux Fit, que vou te falar para evitar que você perca dinheiro ou até mesmo prejudique a sua saúde. Então preste muita atenção nesse vídeo. O primeiro alerta que tenho para te falar é que o Power Redux Fit só é vendido no site oficial, então eu recomendo que você não compre esse produto em nenhum outro site, porque você vai correr um grande risco de cair em golpes ou até mesmo receber um produto falsificado. Para te ajudar, deixei aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado, o link do site oficial caso você queira acessar. Agora vou te falar o que é o Power Redux Fit e se ele realmente funciona. Slim Furvy é diferente de tudo que você já viu ou testou antes. Power Redux Fit é um suplemento alimentar que facilita a queima de gordura, estimula o sistema metabólico, diminui o inchaço e acaba com a retenção de líquidos. Sua fórmula 100% natural te ajuda a perder peso de forma rápida, saudável e definitiva, eliminando toda gordurinha indesejada, sem nenhum efeito colateral. Para te ajudar a reconquistar sua autoestima, reunimos na composição do Power Redux Fit tudo o que você precisa para conseguir perder peso e estar linda novamente sem esforço e restrições. É um produto de emagrecimento que foi desenvolvido depois de muitas pesquisas científicas e testes em laboratório. A fórmula desse produto é muito segura e contém ingredientes selecionados que vão agir na queima de gordura. Ele é um produto que acelera o metabolismo, dá sensação de saciedade, diminui o apetite, regula o intestino e dá o efeito de barriga chapada. A fórmula ativa contida no produto potencializa o processo de queima de gordura em 2 a 3 vezes sem causar danos no seu corpo. Você realmente pode confiar no Power Redux Fit? Ele é aprovado por especialistas e está sendo usado por milhares de pessoas que estão tendo ótimos resultados com esse produto. Mas um outro alerta que tenho para dar é que para você ter resultados com o Power Redux Fit é muito importante que você utilize o produto do jeito certo. Você deve tomar todos os dias sem errar. E fazendo o tratamento dessa forma, no primeiro mês de uso você já vai perceber os primeiros resultados com o Power Redux Fit. Mas a maioria das pessoas conseguem aproveitar todos os benefícios do produto e conseguem resultados mais definitivos após 3 meses de uso. Eu quis fazer esse vídeo para esclarecer todas as dúvidas sobre o Power Redux Fit e também para te alertar sobre os golpes que estão acontecendo por aí. Então se for comprar esse produto, compre somente no site oficial para não passar por nenhum tipo de problema. Lembrando que o link do site oficial está na descrição e no comentário fixado. Além disso, lembre-se de fazer o uso correto para ter os melhores resultados. E caso tenha ficado com alguma dúvida pode deixar um comentário aqui embaixo que eu vou te responder.